Segura peão, este é o programa Malu Visita, todinho gravado durante o Rio Preto Country Bus. Acompanhe comigo os nossos destaques. Do seu olhar, sou eu, quem cuida e te peço por favor, não choro nem calma de amor. Não, saia daí nós, já voltamos. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente, na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500. Por um malte. Se beber, não dirija. E a Bololô Bolos Artesanais tem dois bolos fit lá na loja, feitos com biomassa de banana, que são uma delícia. Vamos acompanhar a dica da nutricionista Franciele Baria. Olá, meu nome é Franciele, sou nutricionista da Bololô. Vim aqui falar para vocês um pouquinho dos nossos bolos fit. Nós temos o biomix de frutas e o biocacau. Na composição, eles possuem exclusivamente a biomassa da banana verde. A biomassa da banana verde é um amido resistente, que tem vários benefícios para a saúde do consumidor. Um deles é a melhora da microbiota intestinal, que são as bactérias da nossa flora intestinal. Nós temos uma melhora tanto da glicemia, ou seja, ajuda na prevenção e no controle do diabetes, ajuda na diminuição da absorção do colesterol, melhora até da TPM, porque a biomassa é rica em complexo B. E o complexo B melhora a liberação de serotonina dentro da microbiota intestinal. E principalmente no controle e perda de peso. Então, a biomassa da banana verde é um componente imprescindível nas dietas de quem precisa estar emagrecendo. E a Bololô tem toda uma preocupação no desenvolvimento de produtos com esse ingrediente. Quando nós falamos do biocacau, nós temos a biomassa junto com o cacau 50%, garantindo assim uma satisfação, um prazer no seu consumo, remetendo a um bolo de chocolate. Já o biomix de frutas possui na composição frutas secas, castanhas, maçã e banana. Os dois são sem farinha, então contribui para o controle glicêmico, ajudando na sensação de saciedade e melhorando assim o prazer na alimentação. A biomassa da banana verde, como todos os produtos da Bololô, são feitos de uma maneira artesanal, sem corantes e sem conservantes na sua composição. Um abraço e até a próxima! Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade, onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para sua maturidade. E na quarta-feira, primeiro dia de rodeio no Camarote da Brahma, a Conebel, que completa 50 anos este ano, preparou uma homenagem para sete clientes, entre eles o Zero Grau. E nós estávamos lá para registrar essa homenagem da choperia. Todos os anos o Camarote Brahma é alguma coisa especial. Mas esse ano, se é que é possível, é mais do que especial. É uma Rio Preto dentro de Rio Preto, dentro do Contribus. Ficou uma coisa cultural. É mais do que entretenimento, é história, né, Adriana? Olha, Malu, é muita história. Essa festa já tem muita história. Fazer 50 anos, como eu disse, só faz quem tem reputação. E também só tem reputação quem constrói uma história bacana, né? E foi a forma que a gente encontrou, tanto de comemorar, quanto de contar um pouco da nossa história, falar desses clientes tão especiais, né? Foi difícil escolher os sete que são hoje aqui homenageados? Na verdade, Malu, tem cada segmento mais antigo no nosso cadastro. Então esse foi o critério. Mas, menina, quando eu comecei a pensar nos nomes, não poderiam ser outros. Porque nós temos 3.400 clientes, todos eles muito importantes. Mas esses que nós citamos são muito tradicionais na cidade. Sensacional. Parabéns, Conevel, pelos 50 anos. E parabéns por toda essa estrutura. Obrigada. E obrigado por vocês estarem aqui. Nós estamos aqui no Camarote Brahma, no Rio Preto Contribus, onde a Choperia Zero Grau acaba de receber uma homenagem, a única choperia. São só sete estabelecimentos comerciais, homenageados hoje aqui pela Conevel, os clientes mais antigos. E a Choperia Zero Grau é o cliente mais antigo em choperia, mais de 30 anos na Alberto Andaló. E como disse a Adriana Neves, a marca mais lembrada em Rio Preto. Que louco, que coisa bacana, Patrícia. Muita satisfação estar aqui, né? O capricho e o cuidado que eles tiveram conosco, desde o convite até esse evento maravilhoso, esse conceito, a decoração também, essa praça com os lugares mais tradicionais. Então é muito gratificante. A Conevel é uma referência. E eu estou muito feliz por estar aqui. E a Choperia Zero Grau é referência em chope, porque todos os outros aqui são alimentos. Agora o chope, a referência é Zero Grau. Pra você ver, né? Fiquei muito feliz com o convite. A Grana é uma querida, o Kim, todo o pessoal que a gente tem mais contato. Estou muito, muito feliz de estar aqui nesse momento. É muito especial esse evento, né? Um evento que tem peso na cidade, mas é muito bacana mesmo estar aqui. E é homenagem do espaço. Eles fizeram um layout idêntico com a fachada do Zero Grau. Ficou perfeito. Então todo o carinho e satisfação ficou muito bacana. Viu, Patrícia? Mas ser lembrado como uma das marcas... Não, a marca mais lembrada, segundo a Adriana Neves, né? O Zero Grau. E o chope mais perfeito da cidade que pessoas que vêm de fora precisam passar pelo Zero Grau e conhecer. Quer dizer, o Zero Grau na realidade já é ponturístico. Com certeza. O Zero Grau tem 33 anos, né? Na nossa gestão está há 13 anos, uma década. Então foi uma história criada desde o Toninho Assaf, que muita gente conhece. O Willio agora conosco aí. É muito gratificante a marca Zero Grau, né? Não é eu, não é quem é o dono, mas é a marca, tem um nome. E ela é genuinamente rio-pretense, né? Com certeza. Então esse é o peso de quem vem para Rio Preto. Não foi no Zero Grau, não esteve em Rio Preto. Não esteve em Rio Preto. Com certeza. Agora a casa está aberta de segunda a segunda? Todos os dias, a partir das 18 horas, e vem bastante novidade. Então, gente, o Zero Grau não é só chope gelado, não. Tem uns pratos deliciosos lá também, e tem muita música boa, muito show bacana, e espetáculo teatral também, né? Com certeza. Até isso, né? Vamos trazer novidade, né? E faz tempo que você não vai, passa lá, vai matar a saudade, né? E tomou, lembrou Rio Preto? E tomou um chope gelado, Zero Grau. Com certeza. E lá no Camarote da Brama, nós batemos um papo também com o presidente da festa e a primeira dama, o Paulo Emílio e a Lívia Constantini. É mais um ano, é 21 anos, né, Malu? E tô muito feliz aqui, tamo aqui no Camarote de Brama, né? Essa homenagem que a Conebel tá fazendo aqui pros bares antigos, parceiros deles aí. E eu tô muito feliz começando a festa hoje, com o Dia Solidário aí, com o show de João Bosco e Vinícius. E a festa tá mais bonita, né? O que eu falo? Cada ano a gente vai tentando se superar aí. E a tua expectativa pra esses dias? Ah, a expectativa é grande, né? Deus é tão bom que não choveu, mas esfriou no comecinho. A semana já tá esquentando, né? Então a gente só tem que agradecer, né? Acho que já estamos sendo abençoados, não é verdade? Você tá preparada a Lívia pra maratona? Não é fácil, né, Malu? Você imagina, cinco dias de festa, assim. Mas a gente sempre tá. É cansativo, mas vale a pena. Eu acho ele na academia sempre se preparando. Você se preparou? Ah, claro. É que eu vou cedinho, né, na academia. Bom, e a festa, ela movimenta, a gente tá brincando, mas ela movimenta muito dinheiro, ela movimenta negócio, ela movimenta a cidade, ela enche hotéis. E é uma festa que é uma das maiores, né? Com certeza. Do Brasil, né? Exatamente. Ah, é uma festa que gera negócio. Mais de mil e poucos empregos diretos aí. Muita gente que vem trabalhar no evento, pessoal do ramo. Então, eu fico feliz de poder contribuir pra economia da cidade, o entretenimento da cidade, que é o evento em próprio rodeio, os shows. Eu acho que a festa é muito positiva pra cidade, que gera muita coisa pra São José do Rio Preto. E vem muita gente de fora, né? É, demais. Os hotéis todos lotados, tô tendo dificuldade pra reservar a vaga. Até jogador de futebol vai estar vindo aí esse ano. Olha que bacana. Quem vem? Conta. O Danilo do meu querido Timão Corinthians. Boa festa pra gente, né, Nilo? Obrigado. 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 Danilo, prazer recebê-lo aqui em Rio Preto. Você gosta de country, gosta de rodeio? Então, eu gosto de sertanejo, né? Gosto de sertanejo, gosto de rodeio. Montar em touro, cavalo. A gente que... Isso aí já vem de infância, né? Quando a gente tem oportunidade, a gente tem que aproveitar. Quando é que você vai começar a jogar? Tá tudo funcionando? Tô voltando agora, tô voltando agora. A lesão foi muito complicada, mas estamos voltando a cada dia, superando. Acho que nos próximos dias aí já estamos de volta. E o coração, já tá corintiano? Não, eu sempre fui, né? Sempre foi? Sempre foi. Estamos aí de volta aí pra voltar a ajudar os companheiros. O time tá muito bem. Mas eu espero voltar e ajudar mais ainda, né? Que é o meu objetivo. A gente sabe que o campeonato é longo, tem muitos jogos ainda, mas, Deus quiser, a gente vai lutar pra ser campeão. Camarote, tradição sem dúvida nenhuma no Rio Preto Country Bus, é o camarote da Unirpe. E nós marcamos presença. 21º Rio Preto Country Bus, nós estamos aqui no camarote da Unirpe, tradição e ensino mais de meio século, e eu estou ao lado do doutor Henri Atique. Um prazer estar aqui no camarote de vocês, nesta escola que faz história na nossa cidade, né? O prazer é nosso receber aqui, e pra Unirpe é uma honra muito grande poder fazer parte dessa festa há tanto tempo. Vocês estão todos os anos aqui, né, inseridos nessa que também faz a história da nossa cidade, né? Sem dúvida. Praticamente todos os anos do rodeio, a Unirpe sempre teve presente. E são duas instituições, vamos dizer assim, não é? A festa e a Unirpe, que tem uma tradição muito grande na cidade, né? A Unirpe tem mais de meio século, né? Foi uma das pioneiras, a primeira faculdade de Direito, né? De Rio Preto. Mas muita coisa mudou. E tem muita novidade vindo por aí, né? É, a Unirpe, ela foi fundada em 65 pelos meus avós, e ela vem desenvolvendo aí o ensino de qualidade há muito tempo, é verdade. E mesmo com essa tradição toda, é necessário aliar isso a questões, coisas modernas, e a novos cursos. Isso a gente tem feito, tanto no ensino presencial, quanto no ensino à distância. Quer dizer, hoje em dia, a bola da vez é o ensino à distância também, né? Sem dúvida. Facilita, né? Sem dúvida. A Unirpe foi a primeira instituição de ensino superior da região, particular, o primeiro centro de pós-graduação, e a primeira também a ter o ensino à distância. Hoje nós estamos com 34 cursos, e captando polos por todo o Brasil. Isso facilita muito para aqueles que não têm um tempo livre, muito grande, que podem cursar uma faculdade, um curso superior, a hora que eles puderem, no horário livre. E para a região também, né? Sem dúvida. Isso desenvolve bastante, e traz a visibilidade nacional, não é? Para toda a região. E você está assistindo o programa Malu Visita, uma edição especial gravada durante a 21ª edição do Rio Preto Country Bus. Não saia daí, nós já voltamos. Segura o pinhão! Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Sabe qual é o melhor jeito de pedir uma bela pizza? Em uma das lojas Bela Capri. É simples, rápido e muito saboroso. A família veio fazer uma visita sem avisar. Peça pelo delivery. Vai fazer um esquenta com a turma? Passe pelo drive. Está com muita pressa? Ligue e venha retirar. Pizzas gourmet quentinhas em até 10 minutos. Todo mundo pede na Bela Capri, a maior rede de pizzarias da região. Catanduva, Mirassol e seis lojas em Rio Preto. Festinho, festão, merece Shopping Germânia. Ligue Shopping Germânia. Tem pra você em sua linha de produtos Shopping Claro, Shopping Escuro, Shopping com vinho e o Germânia Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue Shopping Germânia. E a festa continua e um dos camarotes empresariais mais badalados era, sem dúvida nenhuma, o SCO, Siqueira Centro Odontológico. E nós temos uma passadinha por lá. Acompanhe. 21º Rio Preto Country Bus e eu estou ao lado do Alexandre Siqueira, dentista odontologista, né? Que comanda o Siqueira Centro Odontológico, um centro completo de odontologia, doutor. Sim, hoje nós temos todas as especialidades lá na SCO, né? E o São José do Rio Preto ela é uma referência na área da saúde e a odontologia também está ajudando a alavancar esse ranking aí de referência da cidade. Até porque uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? Saúde, odontologia, quando você vem pra Rio Preto que é um centro médico você vem procurando ajuda você procura o melhor. Isso atrai, né? Sem dúvida. Hoje a gente tem muitos parceiros médicos trazendo, indicando os pacientes pro nosso consultório pra fazer começando pelo tratamento odontológico que ele vai acardeando outros problemas. E lá na clínica vocês têm de tudo? Desde implante, implante com cirurgia guiada, estética, até um tratamento ortodôntico? Hoje a SCO, ela é um centro clínico especializado. Nós temos todas as áreas de especialista efetando o trabalho. Eu sou especialista em implante odontia, em cirurgia e em prótese e estético. Eu tenho três especialidades. E hoje nós lá nós temos uns equipamentos super avançados pra poder dar um melhor tratamento pros nossos pacientes. Dizem que o dentista é o especialista que mais entende de face. É verdade? Sem dúvida. Essa é uma briga muito grande entre os médicos e os dentistas. Mas o dentista, ele estuda especificamente a face. O médico acaba estudando o corpo inteiro. Então o dentista, sem dúvida, ele é um que entende mais de face. Hoje, uma má mastigação, ela pode te trazer sérios problemas. Problema de coluna, problema de dor de cabeça, vai te causar um problema no seu dia a dia, um estresse imenso por causa dos dentes. Doutor Alexandre, pelo que eu entendo, você foi um dos pioneiros, junto com os seus sócios, em trazer as especializações pra essa nossa cidade, né? Quando as cirurgias começaram a acontecer, que vem implantologia, que é recente, né? Não sei, deve ser uns 15 anos pra cá. O Malu, na verdade, ela já é bem antiga. De um tempo pra cá, ela começou a estar acessível a todo mundo. A técnica existia, mas não tinha acessibilidade. Exatamente. Antigamente, ela não era acessível a todo mundo. Hoje, eu costumo dizer que uma cirurgia de implante, todo mundo consegue fazer. É só parcelar. Exatamente. Só ir na SCO, a SCO tem implante fantástico lá. E eu costumo dizer pra meus pacientes, lá todo mundo consegue fazer seu tratamento. Mas você tem financiamento próprio? Financiamento próprio. Nós não cobramos juros. Hoje, eu banco todo o tratamento pra poder dar condições do paciente. Hoje, lá, eu quero atender a todos os públicos. Eu penso muito numa área social também. Eu acho que o mínimo que nós podemos ter é poder ter a satisfação de poder se alimentar, de poder comer com prazer. É o mínimo que a gente tem. Sorrir e beijar? Sem dúvida. Sorrir, abrir um sorriso muito grande, poder beijar, poder ter um hábito, um bom, né? Isso aí é fundamental pra nossa vida. Parabéns, doutor. Obrigada. Muito obrigado, Malu. Qual a peça? E aqui no camarote da Siqueira Centro Odontológico está também Vanessa Borim, que tá aqui fazendo uma presença e que vai fazer os dentes com o doutor Siqueira, né? Sim, eu tô muito ansiosa. Eu sou uma pessoa... É um tratamento que eu sempre quis. Eu sou uma pessoa que falo, sempre tô sorrindo muito, né, Malu? E eu tenho certeza que tô em boas mãos, ele é um excelente profissional, por isso que eu escolhi o doutor Ana Alessandra pra fazer. O que você faz é muito importante, você tá sempre com uma autoestima lá em cima, né? E o dente é tudo, né? Ah, é muito bom você ter confiança, poder dar um sorriso, tá bonita, né? Tá com você, você vai fazer o quê? Você já tem a boca bonita. Ah, eu vou fazer lente de contato em todos os dentes. São dez lentes na parte inferior e vou fazer o clareamento na parte inferior. Vai ficar mais linda ainda. Vou ficar com um sorriso branquinho. E sábado de rodeio tem a tradicional queima do alho e tem também a queima do frango que é organizada pela COBE. E nós fomos até lá, batemos um papo com o vice-presidente internacional da COBE e também com o presidente aqui no Brasil e vários produtores produtores de aves. Acompanhe. E aqui na queima do frango da COBE Vandras nós encontramos o Zé Garrote que é lá de Goiás, uma das maiores empresas alimentícias do estado e que usa genética COBE. É isso? Exatamente. Nós somos da cidade de Itaberaí, Goiás. É a terceira vez que nós estamos participando desse evento maravilhoso que a COBE nos proporciona. Nós somos parceiros da COBE. A Super Frango que é a marca dos nossos produtos e a empresa chama SSA juridicamente ou a sua razão social é SSA São Salvador Alimentos. Nós somos uma empresa de aves da agricultura que nós temos toda a cadeia do Pro Frango. A COBE é uma empresa extraordinária que tem nos dado um apoio muito bacana em relação aos nossos conhecimentos, manejo na área de matriz. Nós temos um relacionamento muito bom, temos um relacionamento próximo, não só um relacionamento comercial, mas existe um relacionamento de amizade, um relacionamento de respeito e também ela nos ajuda nos orientando da melhor forma possível que a gente tem que cuidar das nossas matrizes. Seu Jairo, hoje é um dia de festa, é um dia de receber os clientes do Brasil inteiro, os executivos da COBE, do mundo inteiro e fazer essa tradicional que já está no terceiro ano mas já virou tradição, queima do frango, que é uma coisa super diferente. É verdade, o frango é a proteína mais consumida do Brasil. Nós temos hoje um consumo per capita de 44 quilos comparado com a carne bovínica de 32, 33 quilos super capita. Nós temos um orgulho muito grande, nós trouxemos essa festa aqui, o Paulo Emílio é uma festa maravilhosa, a festa de rodeio é uma festa referência no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil. E há três anos atrás, esse almoço, nós subimos no palanque há três anos atrás, eu e meu vice-presidente estão, inclusive, que está aqui presente. Nós subimos lá e falamos, olha, nós temos uma ideia, o ano que vem, essa queima do alho que vocês fazem com a comida maravilhosa, comida das companhias de comitivas, nós vamos fazer o seguinte, então vamos desafiar aí, nós vamos fazer a queima do frango como uma revelação com uma novidade. Porque nasceu numa brincadeira. Nasceu numa brincadeira no palanque lá, uma coisa maravilhosa, a luta, e nós estamos no terceiro ano já. Hoje nós temos aqui nessa festa nove estados presentes aqui, Pernambuco, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. Aposto que disputando convite. Nove estados aqui são donos de empresas, proprietários de empresas, empresários, são CEOs, são diretores, representaram aqui. Nós temos hoje o orgulho de dizer que nesse ano nós trouxemos 35% da avicultura brasileira que está aqui dentro desse recinto nosso aqui, nessa festa maravilhosa do Paulo. Olha o potencial, gente. Em companhia com a COBE, né? E o frango em galetinho, o Luiz vai mostrar, né? O galetinho lá, assando, bonitinho, que é para dar água na boca. Nós temos um produto maravilhoso aqui que eu acho que é pouco conhecido, que nós todos nós fazemos questão de trazer. A linguiça é muito boa também, mas é conhecida já do público brasileiro. Mas então nós temos o Shawarma, que é um corte que o Brasil produz especificamente para o mercado do Meio Oriente, que é um corte do frango inteiro, desossado, e que nós não temos esse produto nas rôndolas do supermercado brasileiro. É um produto especialmente para exportação e que está aqui disponível para todos conhecerem. É um produto de exportação do Brasil, da avicultura brasileira para o mundo. Na queima do frango, Gilane Tomazini, também cliente COBE. Essa tecnologia COBE, essa genética, te ajuda lá na sua empresa? Nós temos uma parceria já de aproximadamente 15 anos com a COBE e do plantel que nós alojamos hoje, nós podemos falar que 95% é COBE. No nosso negócio, que é a avicultura, a gente sobrevive de resultados zootécnicos. E com a COBE, a gente tem a garantia de ter o melhor resultado zootécnico. E a festa? É o terceiro ano que você vem? É o terceiro ano que eu estou aqui e pretendo vir por muitos e muitos anos. Realmente, a festa é muito boa, o pessoal da organização está de parabéns. E não é fácil fazer festa para muitas pessoas e agradar a todos. E eu penso que essa festa aqui, ela agrada a todos. E quem está aqui também é o Carlos Augusto e a Lucie lá de Feira de Santana na Bahia. Vieram aqui prestigiar a nossa festa? Sim. Um prazer muito grande estar aqui em São José do Rio Preto nesse evento maravilhoso, nesse rodeio que na verdade para mim é um evento de primeiro mundo. Primeira vez que vocês vêm aqui, né Lucie? Você estava me falando que gostou do que você está vendo? Achei uma cidade muito bonita, aconchegante, pessoal bonito, cidade bem planejada. Estou gostando, estou achando maravilhosa a festa. Nossa empresa, ela está no ramo de avicultura e suinocultura na Bahia. Há 30 anos que nós produzimos aves e fazemos vários tipos de produtos, outros embutidos e atendemos todo o estado da Bahia. A COB é uma líder mundial realmente em genética e nós somos parceiros já da COB há 12 anos. E, Mr. Esten, como você vê a indústria da pôdria no Brasil hoje? Sim, senhor, uma boa pergunta. A consumidade por capita no Brasil hoje é de 40 a 45 kg. Então, muito boa a consumidade. O chão é muito seguro, muito eficaz. Uma boa proteína para a consciência de saúde hoje. momentos emocionantes no Brasil. Continua a crescer. Qual é o futuro do futuro da COB no Brasil? COB é 100 anos e já celebramos o ano de 100 anos no ano de outubro. O futuro é still bright. O Brasil é uma das maiores parte do nosso negocio. e, porém, a consumidade está crescendo. é de cerca de 60% do mercado aqui no Brasil. Continua a crescer, não só no Brasil, mas na América do Sul. A consumidade por capita está crescendo. A população mundial hoje é de cerca de 7 bilhões. pessoas. Então, a nossa obrigação no COB é alimentar de cerca de 9 bilhões de pessoas nos próximos 25 ou 30 anos. O futuro é realmente ótimo. Muito vai depender sobre a América do Sul e o Brasil. A última pergunta. Você está aqui para a nossa partida. O que você acha dessa partida? Você está gostando? em você mesmo? Eu adoro vir a esta partida. Eu venho, provavelmente, eu só me esqueci uma vez nos últimos 9 ou 10 anos. Eu venho por um longo tempo. Paulo Emil é um bom amigo de nós. Ele também é um cliente porque ele come de carne. Então, eu sei isso. Então, é uma boa coisa. Mas a partida continua a crescer. Eu adoro vir aqui. As pessoas são ótimas. O weather é sempre ótimo. E a comida é certamente ótima. Mas eu gosto de vir aqui. seja sempre bem-vindo e aproveite em você mesmo. Muito obrigado. É um prazer. Obrigado. Eu agradeço a você de todo o coração. Você que me acompanhou aqui no 21º Rio Preto Country Bus. Ano que vem tem mais rodeio e nós estaremos lá. Mas, enquanto isso, você pode nos seguir nas nossas redes sociais que estão aqui na sua telinha. Visitar o nosso site maluvisita.com e nós aqui vamos preparando outras visitas. Até a próxima edição. Música 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 Música